Existe um fenômeno em basicamente todos os filmes de terror do gênero slasher, ou seja, um assassino e suas vítimas, que acaba sempre uma garota sozinha enfrentando cara a cara o assassino. Essa garota normalmente vive. Esse fenômeno chama-se Final Girl. E hoje bora comentar as regras que cercam o universo das nossas ferozes sobreviventes e comentar as mais famosas do cinema. Além de fazer um paralelo aí com as novas Final Girls, as Final Girls dos dias de hoje. Bora que tá muito legal! E nós vamos começar aqui com as regras ou com os aspectos que vão fazer a Final Girl ficar viva até o final. E você pode reparar por si próprio que na maioria dos filmes de slasher é desse jeito. Aspecto número 1. Ela é virgem ou não se envolve em sexo. Que é exatamente o que normalmente condena a amiga da Final Girl, né? Porque a amiga sempre é meio safada, gosta, fica lida, mole, gostoso. E é sempre durante ou depois do bem bom que a gata morre. Aspecto número 2. Ela não é louquinha. Tipo, normalmente a Final Girl, ela é desajeitada, às vezes ela é meio moleca, ela é meio jogadona. Ela não chega a ser esquisita, mas tem uma estranheza na atmosfera dela, né? Ela é aquela garota... Ai, não! Ela se destaca pela diferença, sabe? Aspecto número 3. Dificilmente ela vai beber ou usar drogas ilícitas. O que deixa ela sempre alerta, esperta, pronta pra correr, se defender, se for o caso. Por isso que a gata sempre sobrevive, né? Em base, ela tá sempre atenta. A personagem costuma ser também inteligente, curiosa e vigilante. É exatamente isso que torna ela uma sobrevivente. Ela pode ficar até traumatizada, louca, perder a sanidade. Enfim, a gente já viu vários destinos pra esse tipo de personagem. Porém, a gata sempre vence o assassino. Com os anos, os aspectos mudaram, né? Hoje em dia, as Final Girls estão um pouco diferentes do que era na década de 80, de 90. Mas eu vou comentar isso mais pra frente. Agora, o que gira em torno do fenômeno, né? O fenômeno é um símbolo de empoderamento feminino no cinema, gente. E por isso é válido e usado até hoje. Já que no início dos tempos, lá do cinema, nos filmes de terror principalmente, a mulher servia só pra ser a donzela em perigo destinada a morrer. Normalmente ela morria. A não ser que fosse salva por um homem, no final das contas. Ela própria se salvar por inteligência ou capacidade... Dificilmente acontecia. E pra começar a citar as mais famosas do cinema, vem ela que, apesar de não ser a primeira, foi a que estabeleceu os aspectos que eu comentei aí em cima. Laura Strude, da franquia Halloween, de 1978. Interpretada por Jamie Lee Kurtz. A atriz que, se você for jovem, tiver crescido nos anos 2000, deve ter conhecido a atriz por Sexta-feira Muito Louca. E uma curiosidade, ela também é filha da atriz que deu vida a Marion, a personagem que morre durante o banho naquela cena icônica do filme Psicose. Ou seja, o terror já tava no sangue da gata, é de família. No grupo das amigas, ela é a menos interessada em sexo ou namoro. As amigas já é mais saídinha, inclusive, a melhor amiga dela morre depois do... Oi? Ei? Ela também é esperta e atenta, mega observadora, principalmente em relação às amigas. Tipo, as amigas dela é muito avoada, muito aleatória, e ela tá ali atenta, querida ligada. Outro ponto é que a gata luta com o Michael Myers com qualquer coisa que derem na mão dela. E é isso que faz uma Final Girl. Inclusive, essa cena é satirizada em Todo Mundo em Pânico, quando a personagem tem várias opções de armas pra lutar contra o assassino e pega uma banana. Enfim, a gata é icônica e sobrevive desde os anos 70 ao Mike Myers. Isso porque dia 15 desse mês lançou mais um filme de Halloween, na verdade, o segundo de uma nova trilogia, e a gata tá lá viva, inteira, íntegra, atenta e vigilante. O mal é que morre amanhã. Outra que a gente tem que comentar é Nancy Thompson. Essa é a minha Final Girl. A garota de A Hora do Pesadelo, mais conhecida como o filme do terrível Fred Krueger. O assassino que mata caso a sua vítima durma. Já pensou que loucura esse personagem causou nos anos 80? A galera ficava louca com o Fred Krueger. E Nancy Thompson começa com uma típica garota virgem, bonita, a amiga da turma. No final, a transformação proposta pela jornada do herói transforma a gata numa lutadora feroz que não corre do perigo, querida. Pelo contrário, mergulha nele sem medo. Se arrisca dormir e, através de uma injeção de adrenalina pra acordar, traz o assassino dos sonhos pra realidade, aonde, em tese, ele é inofensivo. Nancy pode não ter acabado com o Fred Krueger, mas se colocou à frente dele com certeza. A personagem foi sagaz e muito mais esperta. E uma curiosidade, que não tem nada a ver, mas eu quero comentar, foi um dos primeiros filmes de Johnny Depp, se eu não me engano, foi o primeiro filme do Johnny Depp. Várias pessoas nem reconhecem ainda no filme, mas ele é esse menino aí de cropped, que protagonizou essa cena icônica, onde ele é levado pra dentro da cama, junto com a TV e tudo, e aí jorra sangue pra tudo quanto é lado. E depois dela, chegamos, claro, a Sidney Brascott. Arrisco dizer, a mais popular de todas as Final Girls. O legal é que ela é a principal de um filme feito pra, de certa forma, quebrar a quarta parede e denunciar toda a fórmula da Final Girls, usada desde os anos 70. É que há certas regras que devem ser cumpridas pra poder sobreviver com êxito em final de terror. Aqui, Sidney é doce, é boazinha até certo ponto, porque dessa vez a Final Girl é agressiva se necessário, mesmo que não seja como assassino. E aqui ela quebra o protocolo de se manter virgem, porque dessa vez a agata cai no bem bom. A Sidney é aquele tipo diferente de Final Girl, porque ela controla tudo o que tá acontecendo ao seu redor. Como ela conhece as regras, ela usa as mesmas pra sobreviver, entendeu? É muito louco assistir Pânico e ver como eles brincam com isso. Porém, as Final Girls dos dias de hoje, dos filmes atuais, ela é diferente. Isso porque, ao invés da sexualidade torná-la mais fraca, a sexualidade empodera ela. Não a torna mais uma vítima. É uma atualização feminina pra algo que vem se moldando com o tempo e que por muito tempo condenava a liberdade sexual das garotas com a morte. Nesse paralelo, vemos, por exemplo, que Laura Estrude, de Halloween, de 2018, em diante, não é mais a Laura em defesa e amedrontada de 1978. Hoje ela é forte, guerreira, e mais do que isso, é uma lutadora. Pode cair pra dentro, pode vir com tudo Michael Myers, que a gata vai tacar a arma apontada pra tua cabeça. O que o cinema precisa agora é trazer e popularizar mais negras pra esse papel, né? Já que... Aí vai uma crítica, hein? O que podemos observar é que, normalmente, os personagens negros, na construção desse gênero, são sempre os primeiros a morrer. Normalmente, os descartáveis. E que, inclusive, não exercem ligação com o público. Ou seja, eles morrem e tudo bem. O filme tá só começando. Tipo, manda ver. A personagem negra nesse tipo de filme é a que ajuda, é a que dá suporte, a que traz, às vezes, sanidade pra amiga. Tudo isso antes que ela seja enviada pra dar uma lição pra Final Girl. Ou seja, morrer ali na frente, na cara da melhor amiga. Então, assim, chega, hein, galera? Bora mudar isso e trazer diversidade de cores pro babado. Quero Final Girls negras e icônicas. E se você assistiu até aqui, dá um like, meu. Se inscreve, que tá sim de vídeo legal. Inclusive, esses aqui do lado tá delicinha. Clique e bora se divertir. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da Semana de Halloween. Um beijo e até o próximo vídeo.